Boa noite, pessoal que acompanha a ONG Arca da Fé. Este é mais um caso solicitado pelo pessoal do Jardim Prudência. Então, aqui eu consultei uma cachorrinha, que ela está apresentando um quadro de TBT, que é um tumor venérico, que está localizado na região da vagina, conforme as fotos. Esse tumor, ele é transmitido através da cruza. Então, provavelmente, ela vai vir nas ruas e entra em contato com outros cachorros. E ele passa à medida que vai cruzando de um com o outro. Então, ela passará por um tratamento, na quimioterapia, nós já fizemos hoje a primeira dose, e vamos acompanhando o caso dela. Desde já eu agradeço a atenção de todos.